Acabamos de chegar aqui em São Paulo, no shopping que a gente vai ter o evento da do Terra e olha isso aqui! e onde a gente veio tomar café? no Starbucks, está aqui meu nominho, vamos ver se está meu nominho Starbucks do Brasil, pegamos uma coisa americana, mas brasileira, o rolinho de canela que eu já mostrei para vocês no canal, cinnamon roll e pão de queijo agora a gente está aqui esperando a Ayla, a Ayla é uma pessoa muito especial, fez parte de um projeto maravilhoso meu que logo vocês vão estar também participando, então estou esperando para me encontrar com ela pessoalmente pela primeira vez a gente se conversa há anos, mas sem se ver, é a primeira vez pessoalmente, então a gente está esperando ela chegar por isso que a gente veio mais cedo, porque lá começa uma da tarde da do Terra, a gente pegou algumas coisas aqui peguei panetone, suco e água, para a gente tomar lá e comer, petiscar na hora que a gente estiver fazendo o evento da do Terra então a gente está esperando a Ayla e depois a gente já vai para lá para organizar tudo já chegamos aqui, minha mãe está ajudando, olha eu arrumei a mesa aqui com os olhinhos, as balinhas, tem os difusores está chegando o pessoal, olha aqui, ali da outra vez estava fechado, olha como fica amplo aqui tem uma cozinha lá maravilhosa, acabei de pôr suquinho na geladeira e estou esperando o meu pedido que fica ali que a gente retira, vou mostrar para vocês estou aqui com a Ayla, ela veio aqui e a Helena, olha os desenhos da Helena, ela pinta que é a coisa mais linda depois eu venho mostrar pronto gente, eu fiquei emocionada quando eu vi a Ayla olha então, saindo daqui, aqui tem essas mesas, todo mundo que é do Terra pode vir aqui com a sua equipe pode usar aquela sala, só tem que avisar com antecedência a gente tem telão, tem onde escrever, aqui tem os olhos, olha como é que fica, todos expostos e ali é onde a gente retira os pedidos, então você pode pedir pelo site e vir retirar aqui sem pagar frete gente, cheio gente, de gente fazendo os pedidos então olha aqui, eu estou mostrando pela parte de trás, né aqui, olha, todas as amostras, essa coleção yoga é muito legal olha que lindo eu vou pegar esse que nós vamos fazer o sorteio olha que gracinho o chaveirinho que você leva com um olhinho na sua chave para você usar durante o dia olha esse difusor está lá com a gente que é o difusor portátil que eu amo olha, todos os kits esse é o lá de casa, que vocês já viram olha aqui o cedro olha esse porta-olhos, que lindo que maravilhoso dá para ver bem todos e fica tudo bem organizadinho, né a bolsa, olha que bolsa linda, da terra tem bolsas maravilhosas também então aqui tem mais, olha, o kit crianças, né então tem todos os olhos das crianças e o legal é que todos vêm com essas tampinhas para a gente pendurar na bolsa né, criança que vai para a escola, pode levar ou a bolsa da mamãe, né então aqui, olha, mais olhos, tudo muito lindo a forma de expor, né fica bem, bem bonito olha que lindo, formou o o, o o da do terra com a pimenta rosa essa linha spa, eu sou apaixonada, super recomendo aquele sabonete é muito bom essa manteiga é divina e aquele creme é sensacional esse creme de mão também é esfoliante porém os que eu mais uso são esses dois aqui e esse, e esse, esse também menos mais uso olha aqui, mais um o de do terra aí lá tem mais salas virando para lá então tem bastante espaço para estar fazendo, né o trabalho com a equipe e tudo mais olha que cozinha linda, super bem equipada, ó tem até máquina de lavar louça, forno e olha o espação aqui muito legal, eu gostei muito eu vou até perguntar mais sobre para de repente o próximo encontro se a gente puder usar essa cozinha fazer uma coisa na cozinha, gente fazer uma receita não vai ficar top? eu vou perguntar ali na hora que eu for pegar meus produtinhos que eu encomendei, né vou ali pegar e aí eu vou perguntar sobre isso a gente pode fazer o nosso próximo encontro na cozinha porque daí a cozinha está aqui e todo mundo pode sentar lá e tem minhas mesas que a gente pode estar sentado comendo, conversando, né e eu estou de roxo do terra gente, nós estamos aqui, ó Rita e Cida e minha mãe estamos saindo agora nossa, que vento estamos saindo agora do evento da Doterra gente, foi fantástico susto foi maravilhoso meu celular está com a bateria assim no limite e então mas eu falei, vou gravar aqui acho que vocês nem estão me ouvindo, né acho que nem adianta eu estar fazendo essa parte mas foi top mas foi top mas foi top